A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desanavar Sobre nós dois E o nosso tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer a dor Na minha mão, na dor Minha pele lada ainda dele me encovertou É que com ele você tenta comigo Você chega e senta com a passada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aperta É que com ele você tenta comigo Você chega e senta com a passada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aperta E o seu corpo é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo quente É 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 que com ele você tenta com a passada de mim Você chega e senta com a passada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aperta É o seu corpo quente Deixa a marca na sua boca É que com ele você tenta comigo Você chega e senta com a passada de mim E ele não aguenta Sabe que comigo aperta É diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo quente É que com ele você tenta com a passada de mim É que com ele você tenta com a passada de mim É que com ele você tenta com a passada de mim